Assim, gente, uma praça de a Maria como é aqui, mano, pra praça. Oxa! Ela tá com... João! Pode entrar? Tem que te falar um negócio. Promete que não vai ficar bravo. O que você tá gravando, né? Vou te mostrar um áudio. Só não pode ficar bravo. Não, não sei. O que que é? Me mandaram um áudio aqui. Tem a ver com a Maria. Ovo. Ô, João, eu acabei de sair da velha, eu pedi um Uber daqui. Assim, frente a uma praça, eu vi a Maria como é aqui, mano, pra praça. Você tá zoando, você tá zoando. Porque você não falou que ela é lá pra algum bagulho de inglês. Eu só tô te dando um salvo mesmo. Vem com ela aí, eu tô tentando ligar. Vem com ela aí. Tô zoando. Tô zoando. Você pegou o Uber faz pouco tempo? É mesmo, uma hora é o inglês da Maria, agora é 1h40. Era pra ela ter o curso. Vocês estão... Aqui, põe a senha. Eu recebi agora. Põe a senha aqui. Eu recebi agora, agora. Vou ligar. Alô? Bosquim? Oi. Você tá onde? Mano, eu tô no Uber ainda. Você viu o quê? Eu vi o áudio que eu mandei. Eu vi aqui com a dele. Porque você não mandou nada pra mim? Vocês estão me zoando, né? Eu tentei te ligar, mano. Você não vai ficar bravo, né? Ela tá onde? Mas eu mando a localização que eu vou passar aí. Mano, vocês estão zoando, não é possível? Tá, pera. Mano, vocês têm certeza que eu não tá me zoando. Não tô. A Maria tava animada pra sair hoje. Mano, é 1h40. Realmente. 1h40. Era quando ela tá no curso. Porque ela fica da 1h até umas 2h30, 12h20. Vamos lá. Não. Ah! Tô de boa, tá suave. Tranquilo, relaxa. Não, não é pra ficar bravo. Você vai me dar uma mensagem pra ela? Pergunta que ela tá fazendo. Maria, deixa eu te falar. Quer que eu te busque aí no curso hoje? Que horas? 1h30? 1h30? Não sei se é umas 2h20, umas 2h30. Eu tô aí, então. Tá bom? E vai que ela responde. Se ela responder falando, vem me buscar no curso. E ela estiver na praça mesmo, ela tá matando a aula de verdade. Agora, se ela não responder nada, talvez vocês estejam me zoando. Não sei. Vou esperar. Mãe, a Maria tá com o curso? Foi. Sabe que horas que ela volta? 2h30. 2h30? Ela chega lá. Tá bom. Mano, a Maria acabou de mandar uma mensagem e eu nem vi. Aí eu falei, vou perguntar pra minha mãe pra ter certeza que a Maria tá no curso. Minha mãe confirmou. Eu nem vou falar nada pra minha mãe, senão ela vai ficar muito brava. Não, não precisa vir não. Eu vou de Uber, divertindo. Mano, adê. O que ela falou? Eu não entendi. Ela falou que eu não preciso ir lá buscar ela, não. Porque eu falei que umas 2h30 eu buscava ela. Ela falou que não precisava, que ela venha de Uber. Será que ela tá matando a aula, mano? Pra ela não querer buscar pra vir de Uber. E o Bosquinho não ia meter esse louco à toa, né? Ou ia? Ele só saiu, foi pra carinha e pegou o Uber. Ia ser muita coincidência. O Bosquinho querer meter esse louco e a Maria falar que eu não preciso ir buscar ela. Sendo que ela sempre fala pra eu buscar. E quando eu falar pra ela vir de Uber, ela fica brava. Alguma coisa tem. Gente, eu peguei até outra câmera que eu tô com medo de ser uma zoeira deles comigo, entendeu? Mas eu acho que não é. Porque minha mãe não sabia de nada. Eu perguntei pra minha mãe se a Maria tava no curso. E realmente agora é horário da Maria estar no curso, entendeu? Muito estranho a Maria falar que não precisa ir buscar ela também. Peraí. Tô pensando o que eu faço, mano. Tô nervoso, juro. Eu não tô nem bravo da Maria estar com um menino conversando. Isso aí é de boa, entendeu? Tô tranquila, não sou seu médico. Tô tranquilo. E a preocupação, ela tá matando a aula. Isso eu ia ficar muito chateado, juro. Ia ficar muito bravo mesmo. Crianças, não matem a aula, tá bom? É sério. Não façam isso. Mano, o Bosquinho mandou um áudio. É o seguinte, eu desci do Uber aqui, eu parei na praça pra ver se ela tava aqui mesmo. E realmente, mano, ela tá aqui na praça com o moleque. Eu vou ficar aqui te esperando. Mano, meu medo. Meu medo não, né? Tipo, minha preocupação, não é nem ela estar com o menino. Isso eu tô, tipo, cagando. A questão mesmo é ela estar matando a aula, mano. Entendeu? Se você vê o cursinho, eu acho que é bem na frente aí. Dá uma olhada se tá tendo uma aula, se tem alguém, se a professora tá aí, sei lá. Tá ligado? Me dá um... Mano, eu vou aí. Eu vou encostar. Eu não tava lembrando qual praça era, mas eu lembrei que tem uma pracinha ali mesmo. Eu acho que eu vou lá com a D. Ou eu vou sozinho, mano. Porque vai que eles tão me zoando. E eu não quero ser zoando, eu não gosto de ser trollado. É difícil me trollar. Mas eles tão conseguindo se eles estiverem, né? Mas acho que eles não tão me trollando, não. Porque realmente a Maria tem curso hoje. Meu, a gente tá chegando lá e o pior, que é quase o horário de saída do curso da Maria. Então ela pode meter o louco em mim, tá ligado? Tipo, eu vejo ela na rua e ela fala, ah, acabei de sair. E eu falo, ah, e agora? Só que, será que o Bosquinho não tirou nenhuma foto dela? Pra gente ter, tipo, um flagra melhor, alguma coisa assim. Ele só mandou áudio? Pra mim ele não mandou nada agora. Pede aí, agora não vai adiantar, já estamos do lado. Vale mais a pena a gente esperar. Vamos ir. E outra, eu acho que se ele tivesse tirado foto, ele tinha mandado pra gente também, né? É. Ele não ia ficar, tipo, tirar foto e guardar pra depois mostrar. Se ele passou no Uber também não dava pra tirar foto. Não, não, mas ele falou que parou. Parou? Aham. Ele falou, mano, parei, tô olhando aqui. Tá, mano, por que ele não mandou uma foto? É verdade. Quantos tempos será que nós estamos? Ah, nós estamos uns dois minutos, não vale nem a pena não mandar nada. Já tá aí ainda, já tá dando o horário dela sair do curso, entendeu? Então eu posso trombar ela aí na porta, ela falar, acabei de sair e tal, não sei o que. Meteu um louco em cima de mim. Não tava trânsito nenhum, a gente começa a chegar. Vou até fechar esse vidro pra não ficar mó barulheiro. Apertar meu braço. Pera aí, segura aí. Vai ficar outra câmera aí. Porque eu tô dirigindo qualquer coisa. Não, não, calma aí, vamos parar o carro. A gente tenta parar atrás da praça. É por aqui, já, relaxa. Ó, vou entrar. Vê se você vê alguma coisa já. Olha, agora tá parada de curso. Poxa, ela tá com... É o bosquinho. É ele mesmo. É que o mais não pode parar aqui. Caraca, será que eu... Mano, eles não viram o carro? Será que o moleque foi embora e o bosquinho foi falar com ela? Ou será que o... O bosquinho meteu o louco. Do quê? Tipo, chegou e pegou ela lá e falou, ah, o menino foi embora. Alguma coisa assim. E ali foi falar com ela, falou que eu tô ouvindo. É que a gente não pode ir lá, pera aí. É aqui, não é? Ou é na outra? Acho que é aqui. Certeza? Ele tá ouvindo. Mano, o bosquinho falou pra ela, certeza. Ô! Vem cá! Para ali na frente, ó. Ó a Maria com a mão na boca. Ih, João. Metendo louco. Acho que o bosquinho pegou no flag, mas ele só foi, né? Para esse carro aqui, né? Sai aí, André. E aí, a Maria tá toda sem livro. Ela tá sem livro. Ela tá sem nada. Se a Maria tiver matando, ela dá pra ficar... Maria! Não! Não, não é nem eu que tô gravando. Começaram a gravar. Primeiro... Não, eu não tava sem aula. Eu vim cá de falar agora. Mano, cadê? Cadê os livros? O bosquinho me ligou, mandou mensagem pro AD, falou que não tinha conseguido falar comigo. Passei de Uber aqui, eu só fiz a Maria Oxi. Não, falou que ela tava na escola de inglês. Falou que você tava com um menino matando ela e você tá sem nada, sem caderno. Eu fiz a aula real, tive prova. Mano. Eu fiquei esperando o menino ir embora e já ia falar com ela. E calma aí, então quem tá mentindo? Você ou você? Ele tá falando uma coisa. Ele sabe por quê? Eu fiz a prova. E por que ele estaria aqui parado, Maria? Não faz nem sentido. Ele desceu do Uber. Ele desceu do Uber. Não tem nem sentido dele estar aqui parado. Eu esbarrei com um amigo meu na praça. Daí a gente foi conversando um pouco sobre a prova. E eu já ia pedir o Uber pra ir embora. Que hora você saiu na escola do horário normal? Hoje era só agora. E aí? Olha, nem sabe, João. 12h20, era pra tá saindo agora. Não, eu saí 1h50. E você... Mentira. Pode ler aí na conversa hora que eu te mandei o áudio. Então, não tem sentido você ter saído e ele ter saído também. Entendeu? Não, mas ele que tá mentindo. Você vai acreditar nele? Não, não tem sentido ele estar aqui parado. E cadê seus cadernos? Eu acabei de falar que tava em prova. Maria, você cabulou a aula inteira. Não, eu tava em prova. Mano, meteu louco. Muito, muito. Muito. Mas você matou... Não, claro. Mano, quase até caí aqui de nervoso agora. Meu Deus do céu. Maria, você matou a aula ou você tava com o menino? O que é verdade, Maria? Eu tava com o bolsinho, a gente tava tolando você. Do aonde? Isso é tudo? É brincadeira. Mentira, velho. Acabei de treinar com a trolagem. Mas a trolagem... Mas tá te trolando. Eu não tive a loja. Você sabia disso, AD? Você tá falando sério? O AD que chegou me gravando, eu tava no meu quarto quieto. Eu percebi que você tá descalço, mas eu não quis nem falar. Eu falei, ah... Mas que ele perdeu o tênis, foi roubado. Você cancelaram minha aula ontem. Calma aí, tá. Calma aí. Calma aí. Pode ser até trollar. Então, calma, não tem menino nenhum. Só que matar a aula, você matou, porque... Era pra citar agora. É trollagem de matar a aula, mas do menino é verdade. Não, AD. Calma aí, me explica. Mano, eu não tô entendendo, eu tô perdido. De noite, cancelaram a minha aula, porque a professora que me dá aula de inglês faltou, entendeu? Então, hoje não ia ter aula de inglês. A gente prometeu pra fazer essa trollagem. Não, você tá... Não, você tá descalço, mano. E eu tava desconfiando. Mano, eu só tô com essa câmera, porque eu já tava desconfiando. Juro. Ah, vocês tão de palhaçada com a minha cara. Porque vai ficar os três aí, vai embora a pé os três. Mano, eu tinha que tomar o celular dos três e não tinha nem que pedir Uber. Mano, e eu desconfiei. Mano, eu sabia. Meu instinto não falha. Meu instinto não falha. Toda vez que eu desconfiar, aqui é trollagem. É... E nós gritando aqui, ó. No vidro da mulher. Motorista Joãozinho. Ai, mano. No fundo, eu sempre soube. Ah, tá bom. Juro. Até que eu comecei a gravar dessa câmera, eu peguei a pequena e falei. Mano, eu acho que eles querem me trollar. Aí depois eu fiquei pensando. Eu acho que não é trollagem, porque realmente a Maria tinha aula. Eu não sabia que tinha cancelado a aula dela. E minha mãe? Ela sabia. Sabia também, né? Todo mundo, vendo? Mas não sei. Na hora da foto, eu gelei ele. Por que a pessoa que não mandou foto? Até o Caio sabe. Mano, até o... Eu não tô valendo mais nada. Mais nada aqui nesse... Tchau, gente. Um beijo, tá? Deixa o like. Debe for haters. Tô bravo!